Me afastei de sua presença, quis seguir o meu caminho Me afastei de sua palavra, quis viver o mundo sozinho Eu queria mais liberdade, que ignorei a santidade Jogando que assim, eu poderia ser mais feliz Prazeres do mundo vivi, não tinha limites Minha vida era uma festa, Satanás fazia os convites E o mundo eu preenchia com beidade e luxúrias Eu preenchia com beidade e luxúrias Tinha mulher e bebidas, pau e dinheiro As pessoas me admiravam, mas eu me senti um nada Foi quando eu descobri, que tava a mentir Não dá pra ser feliz, vivendo sem te servir Deus me aceita no teu reino, estou a te pedir Ser feliz é contigo, não tem outro jeito Até já procurei, mas amor como eu tenho não é Longe de ti, estou muito infeliz Eu, por favor lembra de mim Deus, quando tu fores ao paraíso Sei que mereço estar aqui eu, descobrir que tá contigo é o que eu preciso Não faz sentido estar aqui se eu, só me sinto melhor quando estás comigo E quando entrares no teu céu, não te esqueças Senhor me leva contigo Tô procurando um lugar melhor no teu, é que esse mundo não tem paz Não importa quantos passos, ver se for pra tá contigo eu vou atrás Me aceita no teu reino, me aceita no teu reino Do outro mundo não é terreno, esse mundo aqui é pequeno Deixa só entrar, por favor, deixa só entrar Tô desabrigado e é contigo que eu quero morar Tudo sufocado, não consigo, eu quero respirar Teu reino tem lugar, eu sei que sim, depois te preparar Não me diz que não, por favor, não me diz que não Eu te peço sim, com joelhos grudados no chão É de coração, é verdade, é de coração Não te peço muito, só um espaço na tua mansão Deus me aceita no teu reino, estou a te pedir Ser feliz é contigo, não tem outro jeito Até já procurei mais amor como eu tenho Longe de ti, estou muito infeliz Deus me aceita no teu reino, estou a te pedir Ser feliz é contigo, não tem outro jeito Até já procurei mais amor como eu tenho Longe de ti, estou muito infeliz Deus me aceita no teu reino, estou a te pedir Ser feliz é contigo, não tem outro jeito Até já procurei mais amor como eu tenho Longe de ti, estou muito infeliz Deus me aceita no teu reino, estou a te pedir Ser feliz é contigo, não tem outro jeito Até já procurei mais amor como eu tenho Até já procurei mais amor como eu tenho Longe de ti, estou muito infeliz Me aceita no teu reino, Senhor Faz de mim um novo homem, oh Senhor Oh, 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 oh